Oi gente, tudo bem com você? Eu sei, eu sumi, eu dou uma sumida de vez em quando, mas aqui estou eu, eu tinha gravado um vídeo, uns shorts, uns dias atrás E aí, que tal? Ah, que tesoura do acidente? Eu estou muito melhor, olha meu olho está boa, 100%, olha com uma cicatriz aqui O meu corpo está se recuperando, obrigada a todo mundo que comentou Hoje eu vou cuidar de você, porque hoje está muito frio Olha só, tem neve, e a mulher vai nevar, então deixa eu fazer de você, eu vou te maquiar, mas antes de maquiar, vou passar um creme Daí, talvez aí, eu sei que é que calor, mas mesmo assim, a gente tem que tratar da nossa pele Que saudade que eu estava de vocês, de gravar, de desinteração Esse creme de marshmallow Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar, eu sei, deixa eu passar do seu rosto Deixa eu passar Vamos lá Outro Deixa eu espalhar o resto aqui na minha mão Então Vamos ver Eu tô aqui com a minha Deixa eu ser Eu não sei Eu não sei porque elas não caem Enfim Vou passar A base primeiramente Eu não sei porque eu tô te abençoad Eu vou passar Eu não sei porque eu não sei se eu tá com a sua mão Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Como é que se usa? Depois eu pego Tá muito certo Deixa eu pôr aqui Essa base aqui Ela é muito boa Porque eu tenho uma cobertura bastante Tá muito boa Perfeito, ficou bem coberto Bom, eu vou passar agora É corretivo Não é corretivo É contorno Tá chico Tchico, tchico, tchico Tchico, tchico Tchico, tchico Tchico, 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 tchico Eu vou passar o blush Eu tenho blush da Sheila Só que eu acho que ele é muito pigmentado Acho que eu tenho uma boa Agora Vou usar esse que eu gosto Eu tenho três cores Eu começo sempre pelo lado do meio E depois eu vou para o mais forte E ali não fica de levada Acreditei Ok? 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 Esse lado Ok, agora para o mais forte Agora Eu pego o excesso que fica no pincel E passo Na palma Para ficar tipo aquele ar de sal Baixo o olho, mulher Perfeito Deixa eu passar o excesso Que sobrou Ok? Perfeito Agora Deixa eu só Depositar O pó Baixo do seu olho Para não ficar que eu amo Tem uma boa notícia E eu sempre que eu levo É o excesso Que isso eu vejo Então Eu me quero o excesso A pincel 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 Agora vou passar aqui Porque não vai ter nada no seu rosto Não que você precise Perfeito Perfeito Deixa eu fechar Bem fechadinho Agora Eu tenho aqui Isso aqui na verdade é uma sombra Eu uso como Iluminador Porque ela é muito brilhante Então eu vou depositar um pouco Na área que a gente coloca Iluminador E um pouco na palma Você vai dar um brilho Então eu vou pegar um brilho Um brilho Um brilho É bom. É bom. Eu sou um pouco mais doido. Um pouco mais. Mais um pouco mais. Mais um pouco mais. Agora o excesso que sobra eu vou passar nessa hora da sua boca Ótimo Perfeito Agora eu vou passar Lápis de olho Na sua linha de água Ok Vai, o que é isso? Outra Isso Perfeito Tama é alçada no olhar, né? Agora eu vou contornar a sua sobrancelha Eu amo esse... Esse... Essa caneta Ó, ela tem dois lados O lado da escovinha Esse lado O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Super, super, super Super, super, super Super, super Caralho, super, super Certo, né? O que vai fazer? O que vai fazer? Deixa eu pegar O que vai fazer? Perfeito Ficou linda Maravilhosa Maravilhosa Eu gosto dessa marca Acho que eu vou comprar mais dela Vamos lá Tá tão fácil aqui Faz mais barato Porque não tem Agora Olha pra cima Pra mim passar embaixo E assim E assim Olha pra baixo Isso Perfeito Agora eu vou passar os seus cílios de cima Então olha assim ó Vem pra baixo Isso Isso Ai, olha como faz uma diferença, né? Agora esse lado Ai, ficou uma boneca Eu amei Agora Eu vou passar Esse gloss Que é tipo rossinha, sabe? Ele fica bem clarinho Ele fica lindo, 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 lindo Deixa eu mostrar de pertinho Não, não vai dar pra ver Mas eu vou passar E tipo rossinha Eu vou passar a ver Agora eu vou passar a ver E aí Então eu vou passar a ver E aí E aí Eu vou passar a ver E aí E aí Eu vou passar a ver Deixa eu pegar mais um pouquinho Deixa eu pegar mais um pouquinho Deixa eu pegar mais um pouquinho E aí Deixa eu ver Deixa eu ver que tá faltando alguma coisa Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa єig eu acho que não achei isso Deixa eu te perguntar Você já se hidratou hoje? Você tomou água? Bom Agora você vai tomar Vai E você só marca no meu batom É isso aí Tem que se manter E pra finalizar Eu vou passar um perfume Você Eu não tô em cima do nada Pelo amor de Deus Só que esse é realmente Suave e sutil Eu vou passar um perfume Eu vou passar um perfume É isso Eu espero que você tenha gostado da maquiagem De coração eu fiz com todo carinho do mundo Espero que você tenha um bom soninho Um bom descanso Talvez o seu dia tenha sido um pouco difícil Tenha sido assim Muito sobrecarregado Eu sei que ele tá com as pessoas Às vezes é difícil Mas tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Você é forte Você é capaz E se você tá aqui E se você chegou até aqui É porque você é um forte suficiente Pra continuar E pegar as coisas que pertenciam a você Porque Deus tem o melhor pra nós Independente Ok Um beijo na saúde do coração Se inscreve aqui no canal Deixa um comentário pra ajudar aqui o canal Que tá meio barato E deixa seu like que é muito importante Tá bom? Beijos, beijos do coração Beijos, beijos do coração